A editora Santuário surgiu há 118 anos, uma história que começou no dia 10 de novembro de 1900 com a publicação do primeiro jornal Santuário. Algo que começou com a intenção de evangelizar os devotos de Nossa Senhora Aparecida, se consolidou e se transformou em uma das maiores editoras e gráficas do país. Começa esse papo então com o padre Fábio Evaristo, que é o diretor editorial da Editora Santuário. Padre, comece explicando pra gente como é a função de um diretor editorial pro pessoal de casa. Uma alegria estar aqui com vocês e que bom poder apresentar o nosso trabalho que realizamos aqui na Editora Santuário. Certamente você já teve o contato com algum livro, muitos de vocês tiveram a oportunidade de ler, de manusear um livro e não imaginam o trabalho que existe por trás da produção do livro. E aqui na Editora a gente faz o livro nascer, a gente faz a gestação do livro, como a mãe que dá a luz ao filho, nós aqui na Editora damos a luz, damos vida aos livros. Como o senhor disse, com certeza alguém aí em casa deve ter um Deus conosco, uma bíblia da Editora Santuário, mas além dos livros religiosos, a Editora Santuário também produz outros livros que eu não sabia, padre. Olha só. É verdade, é verdade. Nós temos diversas linhas editoriais, nós temos a mais conhecida é a nossa linha editorial religiosa, voltada para o público religioso, cristão, católico, mas temos também livros acadêmicos, né, para a área de filosofia, de psicologia. Nós temos, através da Editora Ideias e Letras, que é também parte do grupo Editora Santuário, nós temos esse trabalho com publicações da linha acadêmica e ciências humanas. E aqui também tem a gráfica, né, explica para a gente a diferença entre o trabalho de uma editora e o trabalho de uma gráfica. É bem distinto o trabalho de uma editora e de uma gráfica. A gráfica, ela está mais próxima de uma indústria, né, ela simplesmente imprime o material que recebe. A editora, por sua vez, ela cuida da edição do livro, então ela prepara o livro dando forma para ele, né, uma forma... Recebe o material cru e dá vida para aquelas letras ali no papel. Exatamente. A gente distribui, né, aquelas palavras, aquelas letras, as frases de uma maneira agradável. Fazemos o trabalho técnico de revisão de português, de preparação do texto e fazemos o projeto gráfico do livro. E depois dele pronto, aí a gente encaminha para a gráfica. A gráfica faz, então, o processo de imprimir o livro e entregar para a editora pronto, né. Ela presta um serviço para a editora. Bom, são muitas etapas. É lógico que a gente não vai poder mostrar todas, porque não daria tempo, mas a gente vai mostrar algumas dessas etapas para vocês. Continue aí acompanhando a matéria. E aqui é a sala das revisoras. Olha só, essa equipe aqui, quem vai me receber é a Ana Lúcia. Tudo bem, Ana Lúcia? Tudo bem. Você que é a responsável. É, eu faço a coordenação dos trabalhos, né, dos livros que a gente recebe aqui para produzir. Qual é, de fato, o seu trabalho? Já me explicaram mais ou menos, mas como que a pessoa de casa, ela pode imaginar a partir do momento que um texto chega para você, qual é o passo? Então, o texto chega para a gente, primeiramente, digitado, em Word, que a gente fala simples. Aí a gente vai trabalhar fazendo a primeira revisão do livro, no Word, né, que vai fazer as primeiras organizações, fazer a primeira correção, preparar o livro para ser diagramado. Seria uma parte visual das letras, mais ou menos isso? Ainda não. Na verdade, é um primeiro passo que a gente dá a primeira limpeza no texto. Tira o grosso, digamos assim. Tira o grosso, padroniza, porque às vezes não chega padronizado. Então, a gente coloca onde vai ter, divide subtítulos, títulos, quando não vem para a gente organizar. Às vezes, já vem. Existe um curso para quem gostaria de trabalhar nessa área? Olha, nós aqui somos formadas em faculdade de letras, né, português. Por aqui, no Vale do Paraíba, nós não temos, mas eu sei que já existem algumas coisas em, alguns cursos em São Paulo. Então, os apaixonados por letras e livros podem ter isso como uma profissão também, podem se interessar por essa área e dá para se especializar. Dá e é um mercado que está faltando pessoa para trabalhar. Ah, gostei da dica, hein? Quem gosta de ler, que gosta de trabalhar com letras, né, que tem... Às vezes as pessoas nem sabem, né? Exatamente. Existe essa profissão que dá para se especializar nisso. Para essa turma jovem aí que está... Se se interessar por esse tipo de trabalho, é um campo que precisa de profissional. Pronto, cumprindo as etapas, daqui eu vou para onde, Ana Luz? Aí vocês vão para o trabalho que é o que eu te falei, de diagramação. Daí ele vai fazer a prova, vai diagramar o livro e vai voltar para a gente em provas assim. Ó, vai voltar para a gente aqui, ele já é uma... aqui é a margem do livro. Ele vai voltar para a gente aqui já... Como se o livro fosse essa parte aqui. Depois ele vai ser cortado lá na gráfica. Mas ele aqui, ó, ele já está... Para mim, o tipo de letra que ele vai ter, o tipo de... o tamanho da letra. Esse livro aqui já é um livro menor. Então, aqui, ó, a entrada do capítulo do livro. O diagramador vai dar essa cara para o livro. Ah, então a gente está indo lá conhecer o diagramador, que é quem dá essa carinha aqui para o livro. E depois do texto preparado, ele vem, então, para a diagramação, né? Como a Ana Lúcia disse. E o diagramador aqui é o Maurício, que, ó, ele está ali colocando o nome do livro, A Vida de São Sebastião, no lugar. Maurício, explica para a gente qual é o trabalho do diagramador. É esse, de deixar tudo em ordem, colocar as coisas no seu devido lugar? Isso, a criação e a diagramação editorial. Aqui nós fazemos, recebemos o texto, né? Da revisão. E esse texto, nós trabalhamos esse texto para dar uma forma física para o livro, vamos dizer assim. Nós criamos as capas, faz a diagramação das capas, a criação das capas. No caso deste aqui, é uma coleção, então já tem um layout pré-definido. E também diagramamos o miolo dos livros, né? O miolo é o que vem de lá da equipe da Ana Lúcia, no caso, né? Não, é o texto, isso. Aqui temos o livro pronto, então tem as capas. As capas e o miolo. Isso, isso seria o miolo, né? É o miolo do livro. Então, nós fazemos o projeto gráfico, que é definir o tamanho da fonte, né? As aberturas dos capítulos. Esses detalhes, assim? Todos esses detalhes. Então, nós temos o texto, vamos dizer assim, cru, né? E nós trabalhamos esse texto visualmente e graficamente. De forma que... Esse tom degradê aqui, por exemplo, é tudo uma escolha de vocês. Isso, uma escolha da criação. E o próprio nome já diz, né? E a parte mais gostosa seria a capa? A capa é o que dá mais prazer, vamos dizer assim, fazer a capa, né? Que é um complemento. A capa é a embalagem do livro, né? Então, geralmente, no nosso caso aqui, são mais livros preto e branco. E a capa é onde você tem a oportunidade de trabalhar com cores. E como funciona a negociação com um autor de fora, que ele quer ter o livro dele publicado pela editora Santuário? E você vai fazer uma capa pra ele. Ele já te dá uma ideia do que ele quer? Ou você faz a capa e manda pra ele aprovar? É, pode acontecer das duas formas. Às vezes o autor vem com uma ideia pré-concebida já, dizendo assim, ó, eu quero uma capa assim, imagina uma capa assim. Aí você, no caso, a gente avalia se essa capa é viável ou não. E daí explica os motivos pra ele, do porquê é viável, do porquê não é viável. Mas muitas vezes a gente acaba fazendo uma capa mais ou menos do que ele pediu. E faz uma segunda opção do que a gente acredita que seja ideal. E em cima disso é conversado e acaba sendo... Às vezes se chega numa terceira capa, que é o meio termo das duas, e todo mundo fica feliz. Bacana. E aí, como que funciona no computador? Então, no computador nós usamos o pacote Adobe, né? Esse aqui é o Adobe InDesign, que é um software próprio pra fazer a diagramação de impressos, né? Então, eu faço... Muito usado em revistas, jornais também. Jornais, isso. Aqui eu monto tanto a capa, né? Eu tenho todos os textos, eu posso ter a maior habilidade de textos, ó. E das imagens, né? Aí, por exemplo, uso também o Photoshop. Essa arte é a imagem da capa. Então, eu tenho todo separado aqui em camadas. Aqui que eu manipulo a imagem que eu vou usar na capa, que eu vou montar... Pode mudar o tom, mudar alguma coisa no desenho. Se eu quiser trocar a cor de fundo, eu consigo trocar, né? Aqui, na arte final, a gente aplica o código de barras também. Essa aqui foi um outro exemplo, por exemplo. Aqui nos estudos a gente considerou usar essas imagens também, mas foi aprovada esta imagem, no caso, que ficou melhor. Ó, essa aqui é a imagem original deste aqui. Aquela imagem foi tratada, tá vendo? E aí, pega uma imagem dessa e com o seu olhar você consegue transformar. Nós manipulamos a imagem, aqui foi feito o recorte, tiramos o fundo, né? Que era para poder dar mais destaque ao título, né? Porque senão aqui ia ficar muito poluído. É, o pessoal de casa pode não estar entendendo muito, né? E assim como eu também, que são nomes em inglês, nomes de programas que ajudam e contribuem muito. São termos técnicos, de uso gráfico, as coisas que eu estou falando, né? Mas assim, evoluiu muito, depois que teve esse processo de você eliminar o fotolito, que você não tem mais... Foi um custo e uma etapa do trabalho, né? Que foi eliminada. Antes você tinha que fazer a arte, e essa arte gerava um fotolito, desse fotolito ia ser gravada a chapa. Hoje não, hoje você, do que eu tenho aqui, virtual, aquilo que eu tenho na tela do computador, isso aqui praticamente já sai direto na chapa. Então eliminou-se um processo. É isso, eu estou falando que as pessoas podem não entender muito sobre os programas usados, assim como eu também não, mas deu para entender que é minucioso, é trabalhoso, exige paciência, cuidado. É, tanto que você, para esse tipo de serviço, você tem que ter um conhecimento gráfico, para exercer a profissão, porque senão causa muitos problemas lá embaixo na gráfica. Mas aqui não está dando trabalho na gráfica, não, né? Não, aqui não, aqui não. Então, daqui a pouco, depois do intervalo comercial e para a gráfica, que a gente vai então. E agora eu vim para o CTP, eu tenho que ir com a Luísa, que é a coordenadora, primeiro explica para a gente o que é o CTP, Luísa. O CTP é quando a gente recebe os arquivos, tanto da editora, tanto do Ario, e de terceiros, e a gente põe esse PDF no nosso software para fazer o trabalho, para mandar para a produção. Então, seja um trabalho da editora quanto um trabalho de fora, por exemplo, a gente tem aqui o Deus Conosco. Ele não foi direto para a gráfica, ele primeiro foi feito em uma impressora como essa, que é uma impressora grandona. Isso. Isso aqui é uma plotter, que faz as provas heliográficas digital, que a gente encaminha para o cliente para ele aprovar. Depois de aprovado, que a gente dá segmentos para a produção. Você só de olho aqui para ver se está tudo certinho, recebe o trabalho do pessoal de fora. Com certeza, a gente também faz trabalho para terceiros, é o mesmo sistema. Pega, fazemos a prova, encaminhando para o terceiro aprovar. E chegamos ao lugar mais barulhento da editora Santuário. Estou aqui com o Armando, que é supervisor de produção. Armando, que lugar é esse? Bom, a gente está aqui no acabamento da gráfica. A nossa gráfica hoje, ela trabalha na impressão em offset. Temos quatro equipamentos, três impressão planas e uma rotativa. O que é esse acabamento exatamente? Nosso acabamento, nós fazemos livros broxuras, certo? É uma referência da empresa. Hoje no mercado editorial, é a lombada quadrada. O que seria a lombada quadrada? Dá um exemplo aí, que a gente procura as imagens. Seria realmente uma lombada quadrada mesmo. Quadradinha, retinha. Quadradinha, perfeitinha. E esse é o ideal de chegar no livro. O acabamento nosso, a gente consegue fazer isso. E isso é uma referência de qualidade no mercado editorial hoje. E a nossa gráfica é a referência. E o acabamento aqui, é quando ele vem da impressão, né? Ele vem todo aberto, então passa-se pelo corte, pela costura. É isso? Isso. Passa pelo corte, passa pela dobra. Aí depois o livro é alciado, né? O livro é separado em vários cadernos. E aqui no acabamento, a gente une esses cadernos para montar o livro. E cada setor aqui então, cada um desses grupos está fazendo uma coisa. Inclusive a manutenção ali atrás, que a gente está vendo, né? Inclusive está tendo manutenção no equipamento, né? Também é preciso para a gente conseguir garantir a qualidade e também velocidade, né? Velocidade nos permite reduzir custo aí também. Como acontece a logística entre os funcionários? Cada um deles é treinado para fazer uma coisa específica? Sim, os funcionários, eles são divididos já em cada máquina. Então eles vão se aperfeiçoando naquele equipamento, mas todos eles conseguem ajudar em outros equipamentos. Então isso dá para a empresa uma funcionabilidade muito maior e ao funcionário uma empregabilidade também. E a empresa só tem a ganhar porque o conhecimento do funcionário, que é uma coisa que a gente tem, é muito forte. A experiência deles também. E isso faz com que a qualidade dos nossos materiais sejam garantidas. E depois de tudo isso, os livros vão parar nas prateleiras de todo o Brasil. E se antes eu já gostava de livro, agora que eu sei como eles são feitos, eu tenho um carinho ainda maior. E você, vai um livro aí? E você, vai um livro aí?